Simbora galera, eu tenho mais um show ao vivo no aniversário do Arlindo Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Simbora galera, eu tenho mais um show ao vivo no aniversário do Arlindo Simbora galera, eu tenho mais um show ao vivo no aniversário do Arlindo Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço E todo dia ela chega, e é que vem que a gente faz amor Eu vou te dar uma lapadinha, com uma sompadinha e você a rejeitou Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Você não quer, mas vai me amargar no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas vai me amargar no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber E aí não tem coragem Olha que eu tava na balada do meu parceiro Tudo me disse e ela buscou pra mim Tudo me perguntou e aí não tem coragem O resto foi de volta e era assim Olha mamãe, que é mamãe, eu vou me vou despeio Só te imagina uma novinha sozinha desse jeito Mamãe, que é mamãe, eu vou me vou despeio Imagina uma novinha sozinha Olha mamãe, que é mamãe, eu vou me vou despeio Só te imagina uma novinha sozinha desse jeito Mamãe, que é mamãe, eu vou me vou despeio Só te imagina uma novinha sozinha desse jeito Olha que eu tava na balada do meu parceiro Tudo me perguntou e ela buscou pra mim Tudo me perguntou e aí não tem coragem Eu respondi foi assim, olha Olha mamãe, que é mamãe, eu vou me vou despeio Só te imagina uma novinha, que é mamãe, eu vou me vou despeio Só te imagina uma novinha sozinha desse jeito Visque, olha Olha que risque, olha que risque, olha que risque, olha que mulherão Risque, olha que peio Risque, olha que carlinha Mamãe, que é mamãe, eu vou me vou despeio Só te imagina uma novinha Olha que mamãe, que é mamãe, eu vou me vou despeio Imagina uma novinha sozinha desse jeito Visque, olha que pressão Olha que mulherão Agora vai, agora vai Fica, olha que mulherão E quer bebê, vamos fazer bebê agora Bebê, vamos fazer bebê, vai Bebê, vamos fazer bebê agora Um casinho amarelo Não tem nada Ela me pede, me pedi, nunca vou voltar Minha burro que ela não te vai ajudar Ela me pede, me pedi, nunca vou voltar Minha burro que ela não pode Eu vou sair de carro novo Acompanhado de gatinho Passando a casa dela Faz uma amizade Eu vou sair de carro novo E quer bebê, vamos fazer bebê agora Bebê, vamos fazer bebê agora Bebê, vamos fazer bebê agora Um casinho amarelo Não tem nada Vamos matar a saudade Eu não sei porquê você se foi Saudades eu senti Estrela eu vou viver E às vezes só um curtir Você ligou na minha história Eu vou viver esse passado Eu vou ter medo do futuro E a solidar em minha porta E eu salva tanto de você 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 E assim que puxa dessa sombra Dá de volta esse passar Eu não tenho medo do futuro E a solidar em minha porta E que salva tanto de você E que salva tanto de você Salva tanto de você Salva tanto de você Gostava tanto de você E que salva 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 tanto de você Amor E que salva tanto de você 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 Agora vai, isso é coisa da Bahia Tia de mania Coupa de goza Fique na bonita Fique na soça Como se seja Paquete Domina meu coração Já não sei o que fazer E já você não quer Não quer Eu me ajude a segurar Agora vai, isso é minha empresária Na praia Quero me doce mesmo Se não gosta Com a montazinha Se chega a montar Eu me ajude a segurar Nessa barra que gosta de você Eu me ajude a segurar Nessa barra que gosta de você Um país com essa barbaridade Uh-Urre U Wam B thema Jogwartın 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 Música E a galera do Bazaré marcando o piazinho, não é? Música E a galera do Bazaré marcando o piazinho, não é? Música 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 Escrever cadastro eu já escrevi Manda recado também já não dei Quero morrer sem você de garoto Minidinha Meu amor Minidinha Meu amor A solidão vai acabar comigo Se minha amor Não vou voltar Se você quiser me dar um castigo Chega Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Eu quero morrer sem você de garoto Minidinha 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 Pode voltar Me diga o que é essa decisão Me deixar meu coração Me esperando com você Me diga que te fez agir assim Você fugiu de mim Eu sou louco por você Eu tive o suor que te atora E você a toda hora Me encontrar com você Eu tive o nosso amor Ouça bem o meu pedido Eu amo você Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode voltar Pode, amor 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 Ela é uma vida só de um chihuahá, da potecana, meu olhador, desde a poteca de um canjá, da limpa ceia, da limpa doce, só limpa doce, você não dá de doce, linda morena, de mim, você mora na calda de cana caiana, porém, deixa lutar, linda morena, de mim, você mora na calda de cana caiana, eu vou, mas o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, o morena é teu pequeno, eu quero é teu salão, Música Música Eu quero teu sabor Música Eu quero teu sabor Música Você já pensou? Você já pensou? Música 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 Música